Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Luigi Felipe do canal de Tudo em Pouco. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e tudo de caro vídeo. Hoje eu trago uma Barbie edição de colecionador, que eu não sei pronunciar aquela palavra, mas acho que a tradução seria rosa e radiante. É uma edição de colecionador e foi feita pela Amatel, se eu não me engano em 1997. Aqui temos a caixa, que tem essa rosa vermelha e aqui dizendo edição limitada. É uma edição de colecionador e aqui temos a parte traseira. Essa caixa, ela abre assim e mostra o que se esconde, que é essa linda Barbie usando esse lindo vestido vermelho. Ela é bem bonita, usa joias e é realmente bonito o vestido dela. E ela usa um laço no cabelo. E ela não é loira, como muitas Barbie são. Ela tem cílios que, que nem de humano, mas não pintado como muitas Barbie, tem um cílio assim. Aí aqui temos ela e temos também ela nessa imagem aqui. É bem bonita. Um clássico. Essa foi a Barbie rosa radiante. Espero que tenham gostado. Em breve, novos vídeos. Até mais.